a esmola de dulce ao alfredo a e todo dia eu vou como um perdido de dor por entre a dolorosa estrada pedir a dulce a minha bem amada a esmola d'um carinho apetecido e ela afita-me o olhar enlanguecido e eu balbucio trêmula balada senhora dai-me uma esmola e estertorada a minha voz soluça num gemido morre minha voz e eu gemo o último arpejo estendendo a dulce a mão a fé perdida e dos lábios de dulce cai um beijo depois como este beijo me consola bendita seja a dulce a minha vida estava unicamente nessa esmola